Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Teiro da Vida, sou o Yo-Kai, e de hoje é um anime não de temporada, é um anime antigo, deixa eu ver rolando aqui, lançado em 2003, fimzinho de 2003, da Type Moon, da famosa produtora de Fat's Day Night, de Kara no Kyokai, de, sei lá, várias coisas relacionadas ao universo de Fate em geral, que é praticamente Fate na veia. E é chamado de Shingetsu Tan Tsukihime, Shingetsu Tan Tsukihime é baseado num erogê, eu não sei se é um erogê pesado ou não, nem sei se eu vou jogar, mas é antigão, deve ser que é um erogê porcaria, uns 90, mas enfim, é um anime ruim, em todos os sentidos de plot, o plot dele tem muito furo, é um anime bem peneira, vou passar pra vocês dar uma olhada junto comigo numa anima list, e também as imagens do anime no Google, mas enfim, ele conta a história de Shiki, que é um moleque de uns 16 anos, 17 anos, no colegial, que tem os mesmos olhos de visão da morte, de... como é que é o nome do olho dele? Não lembro agora. Ah, enfim, ele percebe a morte, o olho de percepção da morte, alguma coisa do gênero, eu não lembro o nome específico. Ele é um moleque que, tipo, ele é adotado por uma família, a família Tono. A família Tono tem uma filha e um filho. Essa é a pegada inicial. Esse Shiki tem o mesmo nome que o filho da família Tono, que também é Shiki. Eu sei, é estranho, ambos têm o mesmo nome e ambos viram irmãos, entre aspas. O Shiki, que eu tô falando que é o Shiki adotado, ele não é irmão literal do outro Shiki. Então, mas qual a pegada? A pegada é que o outro Shiki, o original, ele entra em loucura. Ele é possuído por um espírito que eu não lembro o nome agora, eu vou ver se tá o nome aqui. O espírito... qual que é o espírito? O espírito não tá o nome aqui pra ajudar. Mas, enfim, ele é possuído por um espírito, o Oroa. O Oroa, tá aqui, o Oroa. O Oroa. O que é o Oroa? O Oroa é uma entidade espiritual imortal, tipo um vampiro, só que ele transmigra de corpo pra corpo. Eu não sei se ele bebe sangue ou não. Tem aqui a habilidade dele de reencarnação, vocês podem ver comigo numa anime list. Ele é praticamente imortal, eu acho que ele é tipo um vampiro que transmigra de corpo. E ele enlouquece todos os novos corpos aonde ele aloca-se. Só que não necessariamente ele mata o corpo onde ele aloca. Tanto é que ele já passou pelo corpo dessa personagem, a Ciel. Ela já foi o Oroa numa vida passada. E a Ciel também é uma espécie de imortal por algum motivo. Ele só transmigra pra corpo de pessoas que tem sangue especial. Ele não transmigra pra corpo de humanos, ele só transmigra pra corpo de pessoas que tem habilidades, características sobrenaturais. A família Tono tem essas características. Tanto é que a irmã do Shiki, irmã, entre aspas, irmã adotiva, né? Porque não é bem irmã. Que é a... A Oku. A Ozaki. É essa aqui mesmo? É essa aqui mesmo. Não, é a Akira. Não, tô viajando. Essa aqui é a mestra dele. A Akira. A Akira é a irmã do Tono. Tô viajando. Mas enfim, é... Com as setas também vocês podem ver a seta. Então, a Akira, ela tem um poder bizarro com uma vida reduzida e o cabelo dela fica vermelho. Eu não sei qual o poder dela. Eu sei que ela bebe sangue. Eu não sei se ela é vampira. Eu sei que ela bebe sangue. Ela bebe sangue. O porquê? Eu não tenho nenhuma ideia. Porque eu falei que esse anime é cheio de furo. A novel, ou no caso o jogo, o Eroge deve explicar. Esse anime tem três episódios e ele não explica quase porra nenhuma. Literalmente, eu não entendi o anime em quase nada. Assim, sério. Não entendi mesmo. Por que eu tô fazendo esse review? Porque ele é um anime da Taipemun. E por que o anime é bom, sendo ruim. É bem estranho. O anime tem uma atmosfera melancólica. Uma atmosfera meio retrô. Assim, meio romântica, dramática. É uma atmosfera meio que... Assim, a atmosfera do anime é boa. O anime é mal animado. Ele tá cheio de furo. Ele explica tudo nas coxas. Nada funciona. Você não sabe quem diabos ou que diabos de fato é a Uroa. Você não sabe quem diabos ou que de fato é a Akiha. Você não sabe por que diabos o Shiki tem esse poder ocular. E por que a Uroa tem o mesmo poder ocular. Não é explicado. Você não sabe por que o Shiki é assassino. Porque ele é um assassino. E é bizarro. Porque ele literalmente retalha em pedacinhos. Em muitos pedacinhos. A Arcoeido. A Arcoeido é uma vampira primordial. Que foi amaldiçoada. Adivinha por quem? Pelo Uroa. Ela era uma princesa. De um reino, sei lá o que. Tipo uma lenda. E ela foi contaminada. Ela era pura. Ela foi contaminada e se tornou uma vampira. De maneira a se tornar meio que uma das vampiras originárias. As vampiras originárias. Elas não são mortas-vivas. Elas podem ter a sua sanidade mantida. Pode-se dizer assim. Entre aspas. Embora elas tenham desejo por sangue. A Arcoeido tem desejo por sangue. E os vampiros que são transformados em vampiros. A partir dos vampiros primordiais. São vampiros mortos-vivos. São serviçais. São vampiros que tem um nome específico ali. Um anime que eu também não me lembro. Porque tem uns nomes assim. Sei lá. É um vampiro secundário. Pode-se dizer assim. Um vampiro descartável. Um vampiro racional. Que está ali só para beber sangue e matar a gente. É um vampiro descontrolado. Então a pegada é. Passado do Arcoeido. Coxa. Não dá para entender direito. Ela é vampira primordial. Imaculada pelo Roa. Que é um vampiro também. Acho que primordial. Não tenho certeza. Que transmiga para corpos de magos. Ou pessoas com sangue diferenciado. Que no caso. É a família dos Tono. Do qual o Shiki não faz parte. Porque ele é adotado. Mas o Shiki que o Roa começa a habitar faz. E esse Shiki que ele começa a habitar. Ele é banido da família. Na verdade ele é quase assassinado na família. Ele é aprisionado. E a Akira solta. A Akira solta ele por piedade. Por dó. E ele vai para o mundo matar pessoas. Se diz assim. Aí o Shiki tem um lápis de memória. Porque ele foi assassinado. Literalmente. Ele foi assassinado pelo Roa. Ele morreu. O Shiki morreu uma vez. A Akira. Ressuscitou o Shiki. Sim. Ela ressuscitou o Shiki. Ela perdeu metade da vida dela. Para dar para o Shiki. E ressuscitou o Shiki. Aí dá um pau no memória do Shiki. Ele fica meio bugado. O Shiki foi treinado. A visão dele. Pela Aoku. Que é a mestra maga dele. Ela é maga. Sim. Ela é maga. A Ciel. Também é maga. Ela trabalha para a torre do relógio. A torre de Londres. Que é a do Cenari. Que quem conhece a Feitsteinite. Quem conhece o cara do Koukai. Sabe que tem magos que trabalham para a torre de Londres. Torre de Relógio. Que é a pegada. A Kuhaku e a Ressuscitou. São irmãs gêmeas. Que são as serviçais. As empregadas. E o suporte da Akira. Dos tônus. Eles trabalham para os tônus. E conhece os segredos todos. Essa aqui é sua amiguinha da escola. Mesmo eu tenho outra amiguinha da escola que nem aparece. O Chaus é um vilão intermediário. Que é tipo um vampirão no mal. Que a Arco-Edo está caçando. A Arco-Edo tem de missão dela na vida dela. Caçar vampiros. Ela quer purificar. Ela quer matar a Oroa. Mas ela caça vampiros. Ela é tipo a anti-vampira. Essa é a missão de vida dela. Ela. Por ter sido assassinada pelo Shiki cortado em pedacinhos. E ter se remontado. Não sei como. Ter se regenerado. Não sei como. Ela faz uma amizade com o Shiki. E eles meio que fazem um contrato de caçar vampiros juntos. Sim. Esse é o plot. Eu sei. O plot é horrível. E por incrível que pareça. O anime não é ruim. E é ruim ao mesmo tempo. É por isso que eu estou abismado com esse anime. O anime é horrível. O plot dele é um caos. Eu não sei se é assim no Eroge também. Todos os elementos que você vê em Tsukihime. Tem em Karanokoukai. Aliás. Karanokoukai é tipo. A versão final. A versão polida. A versão. Tipo. Extrapola a qualidade. Porque é bom pra caramba. Mas Tsukihime é aquele tipo de beta mal feito. Jogado nas coxas. Puta coisa estranha. Que é tipo uma premissa. Que é toda reciclada em Karanokoukai depois. Tanto é que os nomes dos personagens são os mesmos. O poder é os mesmos. Tirando o nome de vampiro no Karanokoukai. Mas a Shiki no caso do coilo. Tem isso aí. Tem a dupla personalidade da Shiki no Karanokoukai. Tem o fato de você assassina em Karanokoukai. O tono. O Shiki tono aqui. Ele não sabe por que ele é assassino. Não sabe por que diabos ele. Matou Arquedo. Não sei por que diabos ele. Cara. É confuso. Esse anime ele dá em lugar nenhum. Eu não sei por que ele tem uma nota 7. Aqui. Sério. Eu não sei. Mas ele não é ruim. Essa é a pegada. Ele é bizarro. É o anime. É surreal. Assim. Eu nunca vi um anime tão surreal. Até passar as imagens pra vocês um pouco. O anime é surreal. Porque ele é ruim. E bom. E estranho. E bom. E zoado. E bom. Assim. É tipo. É indescritível. O quanto um anime que não dá em lugar nenhum. Que tem buraco a rodo. É mais buraco com uma peneira. Que não explica quase nada. Que explica tudo mal explicado. Tem uma atmosfera. Tem uma atmosfera. Um gosto. Um desenvolvimento. Embora a animação seja uma porcaria. A trilha sonora. A atmosfera leva o anime nas costas. E o anime não é ruim. Por causa disso. Os personagens são mais ou menos. Dá pro gasto. Pode ser assim. Os conflitos são mais ou menos. O mistério é mais ou menos. Ao ponto de você ficar entregado. E o negócio não dá resposta nenhuma. E acaba de um jeito meio anticlimático. Com um fim meio porcaria. Não é muito bom. Não é muito ruim. Enfim. Surreal. Esse anime literalmente é surreal. Me deixou assim. Abismado. Porque eu gostava pra caramba de ver cada episódio. E o episódio prende. Os episódios prendes. O mistério prende. A situação prende. O Chiquitono. Ele é tipo o harem dele. Todas as meninas em volta dele. Ele até tem um relacionamento afetivo com o Arcoedo. A irmã dele tem uma paixão platônica. Mas não é bem irmã. Porque ele é adotado. Então tem uma paixão platônica por ele. A Ciel. É só a guarda-costas. Ela é tipo uma redentora. Uma caçadora de vampiros. Que tá ali monitorando a situação. Pra torre do relógio. E de vez em quando mata um ao outro. Ou tenta matar um ser sobrenatural ao outro. Combatendo vampiros. Combatendo os seres desse submundo. E tem um monte de personagem que você fica. Tipo. É meio que tá ali por tá. Tipo as empregadas. Que não tem muita função real. Assim. Não tem desenvolvimento. Não tem profundidade. Então. É assim. Tipo um clássico do caos. É sim. Eu não sei definir esse anime direito. É. E é bom. É bom e ruim. É ruim. Como eu falei. O plot é todo furado. E o anime em si não é ruim. Tô tendo uma experiência parecida com a X-Arms agora. Nessa temporada. Aquele anime que teve 2,8. Na nota do My Name List. Porque o anime é horrível. Mas ele é horrível e bom ao mesmo tempo. É tipo. Eu adoro quando eu caio nesses conflitos. Assim. É genial. Mas enfim. Pra vocês verem. É um anime conceituado. Ele é envelhecido já. É um anime tipo referência. Da Taipemun e tal. Acho que é mais por causa do Eroge. Porque o anime. Puta que pariu. Mas enfim. É um anime que tem muito fã. Assim. Taipemun. Tsukihime. Karanakoukai. Principalmente StarEfeite. Tem muito fã. E Tsukihime. Ele tem uma espécie de. Sei lá. Nostalgia. Um. Um. Um carinho com o anime. Sabe. Tem um carinho com a franquia. Tanto é que acho que vamos fazer um remake. A Tsukihime. Se não me engano em breve. Tomara que façam um bom remake. Que melhorem o que ficou aberto. E que preencham as lacunas. Porque o anime ta cheio de lacuna. Eu sei que o anime tem uma produção muito. Podre. É um anime que em 3 episódios. Não desenvolvia tudo que tinha que desenvolver. Mas teve que desenvolver. Foi meio ruchado. Alguns pontos até. E. É isso cara. Eu não tenho a minha ideia. Só na novel. Ou na Eroge. Mesmo. Pra eu saber. O que diabos. É que aconteceu com esses personagens. Porque. As respostas que eles dão no anime. São respostas. Extremamente insatisfatórias. Ou quase não respondidas. E eu não peguei. Não sei se foi falha de atenção minha. Não sei se foi a minha leitura do Fonsuber. A legenda do Fonsuber. Eu literalmente. Tô boiando em um monte de coisa nesse anime. Eu nem sei construir. É. As amarras lógicas do anime. Em geral. Para fazer concatenação e coerência. O que eu posso dizer. É que eu consegui. Gostar do anime. Sem conseguir. Entender o anime. Sem conseguir fazer coerência. Junto o anime. E pela atmosfera. Foi tipo. Surreal. Assim. Eu não consegui odiar o anime. Eu não consegui desgostar do anime. E o anime não me explicava nada. E ficava cheio de coisa. Que eu não estava entendendo. Cheio mesmo. Eu não entendi direito a Ciel. Eu não entendi direito a Arcoedo. Arcoedo é o nome dela difícil de pronunciar. Eu não entendi a irmã Akiha. Eu não entendi de maneira alguma o Noa. Assim. Muito menos o Shiki. Não dá para entender nada do Tonoshiki. A Oco. A Osaki Aoko. A mestra do Shiki. Ela aparece 3, 4 momentos. Ela é uma puta. Uma figura extremamente misteriosa. Não tenho a mínima ideia. Do que diabos é ela. Literalmente. Enfim. Esse é Tsukime. Esse é Shingetsu. Tung Tsukime. Esse anime é surreal. Por tudo que eu falei aqui no The Quarters Review. É sim. Tipo. Não sei. É. Exatamente por ser. Assim. Tipo. Não sei. Que me encanta. Sério. Me encanta. É. Me encanta mesmo. Exame. Mas. Putz. Não consigo gostar. Assim. Não consigo. Não é que nem Karanukoukai que eu amo. Que Karanukoukai. É tipo. O supra sumo da explicação. A Tsukime. Não explica não. O anime. O A9. Eu não sei. A Arugi. Eu não sei. E é isso. Estou extremamente frustrado. E maravilhado ao mesmo tempo. E é isso. É. Fazer o review de X-Arm. Um OCP FD de X-Arm. Porque X-Arm é. A mesma vibe. Só que. X-Arm tem mais. Digamos. Plot. Um plot. Só que a X-Arm ele vacila em outros pontos. Em outras. Outras grotescas. Coisas grotescas. Né. Diferente. É bem diferente. Mas pessoal. Até mais. Até um review surreal. De um anime. Absurdamente. Apaixonante. Assim. Sério. Tsukime. É realmente um anime. Que te. Dá um calor no coração. O anime tem um carisma do caralho. Assim. É bizarro. E é isso. Falou pessoal. Até mais.